Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, com grande alegria eu, Ricardo Quarenghi, quero receber todas e todos vocês no Líder S.A. do nosso SBT. Aqui, junto com vocês, o olhar do amanhã dos maiores líderes do Brasil e da América Latina é inclusivo e participativo. Hoje eu converso com Matias Schupp, CEO da Neodent, empresa líder em implantes no Brasil, fundada há mais de 25 anos. Com a marca de vendas de mais de um milhão de implantes anualmente, a Neodent está entre os três principais fornecedores de implantes do mundo e está presente em mais de 60 países. Com sede em Curitiba, no Paraná, a empresa faz parte do Grupo Strauma, líder global em soluções odontológicas. Matias também é vice-presidente executivo do Grupo Strauma, na América Latina. Além da Neodent, o grupo une diversas outras marcas internacionais que representam excelência, inovação e qualidade em odontologia substitutiva, corretiva e digital. Com sede na Suíça, o grupo tem soluções e serviços disponíveis em mais de 100 países. Formado em administração de empresas em Darmstadt, na Alemanha, Matias trabalha no Grupo Strauma há 12 anos e assumiu a posição atual em 2013, quando veio da Suíça, onde foi líder da região europeia da Strauma. Nascido na Alemanha, Schupp trabalhou na Rússia, no Equador, em Portugal, El Salvador e Suíça, e atualmente, felizmente, vive no Brasil. Matias, muito bom dia! Muito obrigado pelo convite! Obrigado! Matias, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente o que representa a Neodent, o que representa o Grupo Strauma dentro dessa indústria da odontologia. Bom, dentro da indústria da odontologia, acho que temos um lugar muito importante, primeiro como o Grupo Strauma, um grupo suíço, que é líder mundial, não somente no mercado de implantologia, nós hoje estamos fazendo estética em geral, não somente em plantas, também alineadoras com Clear Connect, e Neodent, desta aquisição, em 2015, quando compramos 100% da Neodent, faz uma parte integral. Neodent já foi líder do mercado do Brasil, hoje é o número 3 a nível mundial, então, Strauma número 1, Neodent, no mesmo grupo, número 3, e demonstra também a forte expansão que tivemos, porque hoje o segundo mercado mais importante para nós, fora do Brasil, é Estados Unidos, onde já temos mais de 10% de marketing. Então, para o Grupo Strauma, Neodent é muito importante. Muito legal. Matias, você tem uma trajetória profissional, como eu falei na abertura do programa, internacional, passou por diversos países, foi executivo em diversas posições, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco, como foi essa trajetória, como você chegou a essas cadeiras de liderança em duas corporações tão grandes? Bom, tudo começou antes da carreira profissional. Eu tive a oportunidade de morar no Brasil, em Rio de Janeiro, já nos anos 80. Meu pai estava trabalhando para uma empresa farmacêutica em Rio, e eu fui à escola em Rio, à escola alemã, já falei melhor português nessa época, fiz o meu vestibular, e nessa época amei já o Brasil. Mas tive que voltar para estudar, e comecei na indústria farmacêutica, minha carreira justamente na Alemanha, depois foi à Latinoamérica, muito jovem, em países pequenos, como o Equador, depois Centro-América, Guatemala, El Salvador, sempre para a indústria farmacêutica. E você sabe como é, quando você é jovem, em uma empresa internacional, chega o momento quando você tem que voltar à casa mãe. Então, eu tive que voltar, depois de 10 anos, à Alemanha, não me gostou muito, e já estava mais latino. Então, eu voltei e busquei uma nova oportunidade, e foi a indústria cosmética. Ainda nada a ver com a autontologia. Trabalhei para a Vela, eu acho que é uma empresa muito conhecida até hoje, e me enviaram para a Rússia. Então, eu fui diretor-geral deles em Rússia, totalmente diferente da Latinoamérica. Para mim, uma experiência bastante importante. saí um pouco do foco da Latinoamérica. Quando chegou em 2007, o convite para juntar-se à Straumann. Straumann, nessa época, uma empresa muito pequena, suíça, familiar, número 3 no mundo da implantologia, 100% focada na implantologia, nessa época. E aí, tomei a responsabilidade da Europa para a Straumann, como vice-presidente da Europa. E daí, cinco anos depois, começamos as negociações com a Neodente. E como eu já tive uma trajetória no Brasil, e como eu gostava muito de voltar ao Brasil, mas achei que não vai acontecer mais na minha vida profissional, aí, bom, com a aquisição, e preparando a aquisição em 2015, foi em finais de 2013, que eu tomei aqui um rol primeiro de vendas, porque o Dr. Xinyu ainda era CEO da Neodente, era dono, junto com a Dra. Clemilda, em esta época. Então, entrei como vice-presidente de vendas, e em 2015, assumi também o CEO da Neodente. E, muito importante, nós criamos também a região latino-américa para a Straumann. Porque a Straumann, até a aquisição da Neodente, Latino-américa, foi sempre o resto do mundo. Não tive uma região. isso é algo que eu nunca entendeu, e que eu sempre queria mudar, e hoje temos já subsidiárias próprias em Argentina, em Chile, em Colômbia, em Peru. Estamos bem representados. Então, eu tenho os dois roles hoje. Sou CEO da Neodente, eu acho que isso é o rol mais importante, e também sou vice-presidente da região latino-américa para o Grupo Straumann. Eu queria que você compartilhasse conosco como o Grupo Straumann se consolidou no Brasil, qual foi a trajetória do Grupo no Brasil, e quais são as marcas do Grupo Straumann, que muitas pessoas ainda não conhecem todas. Sim. Straumann, como eu falei, não tivemos uma região latino-américa, mas tivemos dois escritórios em latino-américa, um em Brasil, já faz 2003 que abriram o escritório em São Paulo para a Straumann. Foi um escritório de pura comercialização de implantes e partes protéticas e alguns biomateriais pequenos, trabalharam 60 pessoas, e tivemos um escritório em México desde o ano 2005. E daí, com a aquisição da Neodente, eu tive um plano que se chamou Cold Fusion. E eu queria juntar administrativamente todas as nossas organizações, e aí nós mudamos de São Paulo para Curitiba. A gente de São Paulo não gostou muito, para mim, Curitiba segue seu paraíso, muito tranquilo. Então, deste tanto, temos a estrutura aqui em Curitiba. Hoje, o Grupo Straumann, Neodente, estamos aqui com o headquarter em Curitiba, tem várias marcas. Nós temos, claro, Neodente e Straumann, que são as marcas, caro chefe, digamos, de implantologia. Nós vendemos as resinas de ilha, uma aquisição que fizemos no ano passado, compramos um startup, compramos a empresa em pelotas, produzimos hoje e vamos exportar no futuro nossas próprias resinas. Depois, temos ClearCorrect. Acabamos de inaugurar a nova fábrica em Curitiba, nossa segunda fábrica, onde produzimos ClearCorrect, os alineadores transparentes. Um mercado muito interessante, não somente no Brasil, também em Latinoamérica. Nós vamos atender toda a região desta fábrica do Brasil. Temos uma segunda fábrica de ClearCorrect nos Estados Unidos, em Round Rock, mas toda a América Latina vai daqui da fábrica. E nós também estamos muito ativos na parte digital. Temos uma empresa, parte do grupo, que se chama Dental Binks, e vendemos os scanners intraoral, que se chamam VirtuVivo. Essas são as marcas mais importantes que representamos como grupo aqui em Latinoamérica e em Brasil. Bom, Matias, eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer a fábrica da Neodentes já em Curitiba e vi que ela respira inovação. Eu queria que você contasse para a gente quais são as iniciativas que você, na cadeira de principal executivo, tem colocado para a companhia em relação à inovação. Para mim, pessoalmente, para todos nós, a inovação é a parte mais importante que temos. Eu tenho a sorte e o honor e o orgulho que eu posso trabalhar junto ao Dr. Geninho. E o Dr. Geninho também é nosso presidente científico, não somente o fundador da Neodentes, mas nosso presidente científico também. E a pessoa que leva toda a parte de inovação e desenvolvimento aqui, com uma equipe grande. Temos também uma equipe forte de engenharia. Então, nós invertimos muito desde o primeiro dia, e sempre foi assim na Neodentes, em inovação. E uma coisa muito importante também, que nós separamos, inovação Straumann em Suíça e inovação Neodentes aqui em Curitiba. Nós temos um departamento de inovação totalmente separado. Somos muito inovadores, provavelmente vocês sabem, já lançamos, faz dois anos e meio, o nosso implante GM, o GramMores, que foi um grande diferencial no mercado da implantologia a nível mundial. Hoje, nos Estados Unidos, 100% dos implantes Neodentes são GM. E nós estamos preparando, e talvez seja um pouco segredo, mas eu acho que posso falar contigo. Nós vamos lançar o próximo ano o primeiro implante cerâmico na Neodentes. O mercado de implantes cerâmicos é ainda um mercado muito novo, muito jovem. Existem poucas empresas a nível mundial que têm um implante cerâmico, e nós vamos ser a primeira em Brasil, e a primeira empresa a nível mundial que vai lançar um implante cerâmico de duas partes. e isso me gera com muito orgulho. É um projeto largo, em que já estamos trabalhando cinco anos. Foi um projeto muito difícil, porque nós somente podemos lançar um produto 100% provado, 100% seguro. Já temos os primeiros pacientes com este implante, e o próximo ano vai chegar também ao Brasil. E isso demuestra um pouco que não sempre as inovações que temos no grupo vão ser lançadas primeiro na Europa. Nós vamos começar no Brasil, e depois vamos fazer o roll-out no resto do mundo. Perfeito. É, inovação e tecnologia andam muito junto às empresas que você lidera. Isso está claro. Eu queria que você compartilhasse conosco, Matias, como você está pensando os próximos cinco anos e se tratando de inovação e tecnologia. Você deu, talvez, em primeira mão aqui, a notícia de que vem um novo produto para odontologia, inédito. A gente fica muito feliz como brasileiro em saber que há uma empresa que está protagonizando novos produtos no mercado mundial, mas eu queria entender o que você tem de visão para os próximos cinco anos em se tratando de inovação e tecnologia. Em todo sentido, eu acho que inovação e tecnologia não somente se aplica à produção em produtos, se aplica ao jeito como vamos trabalhar. Eu estou seguro que esta pandemia, se a tomamos do ponto de vista positivo. Nos ha forçado de mudar a forma de trabalho no futuro. A forma de trabalho vai ser muito mais digital e também vai ser muito mais digital na parte da produção, na parte do desenvolvimento de novos produtos. Então, eu acho que é o tempo e nós estamos tomando isso muito sério, de invertir e não somente para os próximos cinco anos, para os próximos dez anos. Eu te quero dar um exemplo. Hoje, os implantes de titânio são feitos com máquinas grandes. Você já viu essas máquinas na fábrica? Está cheio nesta fábrica de máquinas de torno de CNC, todos suizos. Mas, quem me pode dizer que em dez anos ainda este vai ser um modo da produção? Eu acho que este vai mudar e nós temos que adaptar. Nós temos que ter sempre a última tecnologia para nossos dentistas e, finalmente, para nossos pacientes. E este vem do produto, este vem da inovação, este vem da nossa forma de produção, mas também vem do nosso atendimento. Por exemplo, nossa força de vendas. Nós temos mais de 200 pessoas na rua em Brasil atendendo nossos clientes. Eu não sei se cada cliente quer ainda receber visitas cada dia quando ele cuida de seu consultório, tem uma biosecuranza instalada. Ele não quer ver representantes de vendas de diversas empresas cada meia hora chega outra pessoa. Então, nós temos que atender via online, videoconferência. Nós dois também agora. Estamos falando online. Nós estamos cara a cara no mesmo estudio. e eu acho que tudo isso, toda essa tecnologia vai mudar. Congressos, congressos também. Eu acho que isso vai fundamentalmente mudar. Nós tivemos sempre no Brasil um dos congressos ou exposições mais grandes do mundo, a CIOSP. Nós, no próximo ano, não vamos participar e quem sabe como vamos continuar isso. Eu não quero ir a um congresso com 20 mil outras pessoas na mesma sala. Eu acho que tudo isso é uma forma de um novo novo. Nós sabemos que você chegou recentemente da Europa. Conta para a gente, Matias, como está o ambiente na Europa, nos países em que você esteve, em relação ao Brasil e se tratando da pandemia e do ambiente de negócios também na sua visão? Eu estava nos últimos meses dois vezes em Suíça para reuniões do Conselho. na primeira vez em agosto. Em agosto, quando cheguei à Suíça, eu estava bem surpreendido. Eu cheguei com máscara, eu fiz meu teste de Covid, de PCA, antes de sair, quando eu cheguei à Europa também. E lá, a vida parecia normal. A gente se abraçando, a gente não usou máscaras, restaurantes cheios, era verão, em agosto, tempo muito quente, eu fiquei assustado. Eu falando das minhas máscaras e a gente olhando e essa pessoa porque anda com máscara. Foi meio estranho. Agora, acabando de voltar, eu fui na segunda vez, voltei faz duas semanas, a situação já mudou. A gente já usou mais máscaras, a gente cuidou mais distanciamento porque começaram a crescer os casos. Eu estava em França, em Alemanha e em Suíça. E agora estou acompanhando, inclusive hoje, acompanhei as decisões. França e Alemanha entrou em lockdown outra vez. Suíça está com recorde de casos, mais casos que tiveram diariamente em abril, maio. Tem meio lockdown, não fecharam os restaurantes, mas máscaras são obrigação agora também. Então, eu acho que nós todos que moramos aqui devemos estar felizes que a situação está melhorando no Brasil. Eu acho que o caminho foi correto, que o Brasil adotou, mas agora todos temos que cuidar-nos para evitar o que está acontecendo na Europa, para que não pegamos uma segunda onda quando acaba o verão. Nós temos sorte agora que o tempo vai melhorar, mas eu estou um pouco preocupado e eu espero que para todos nós a Europa fique como alarma agora, para que evitamos isso. Um segundo lockdown aqui no Brasil ou em Latinoamérica seria catastrófico. Perfeito, perfeito. É muito importante que as pessoas tenham essa conscientização para que nós consigamos manter minimamente um convívio social, inclusive, não é, Matias? Você tocou nesse assunto da biossegurança? Bom, a Neodente e a Strauman são gigantes da área odontológica, então, eu gostaria de saber na sua visão como é o ambiente dos consultórios odontológicos? A população precisa se preocupar? É um ambiente seguro? Explica um pouco para a gente. Quando tudo começou em março, esta foi uma das nossas primeiras preocupações. Quando começamos a ver que a situação se vai agravar, quando os lockdowns começaram também no Brasil, eu imediatamente fizemos reuniões aqui e dissemos como podemos ajudar a nossos parceiros. E nossos parceiros e amigos são os dentistas que têm o seu consultório e não me importa se eles trabalham com o produto Neodente ou não. São todos da mesma comunidade. Nós estabelecemos muito rápido e foi aprovado com o CFO aqui no Brasil também um manual de biosegurança para realmente fazer o ambiente, um protocolo para manter o ambiente seguro dentro da clínica. Porque sabíamos que os pacientes vão ter medo de visitar o dentista porque no consultório eles vão tirar a máscara porque o dentista vai trabalhar na boca. mas eu posso dizer hoje que este manual e todos os dentistas eu tenho contato com muitos foi adaptado, foi implementado hoje o lugar o consultório dental é o lugar mais seguro muito mais seguro que um escritório que um supermercado ou andando aí em uma reunião familiar. Então, isso era muito importante e nós temos estatísticas do Brasil mas também dos Estados Unidos que menos do 1% dos dentistas pegou o Covid. Menos do 1% da população dos dentistas. E isso mostra também que eles como profissionais de saúde como todos os profissionais de saúde se cuidam muito. Perfeito, perfeito. Bom, uma empresa tão visionária como a Neodent como o Grupo Straum aliás, certamente tem uma preocupação intensa com a sustentabilidade. Quais são as iniciativas que na sua gestão você tem colocado em pauta e na agenda da empresa para que a Neodent e o Grupo Straum que você também está na vice-presidência tenham uma agenda positiva em relação a esse tema que está tão em voga atualmente. É muito importante esse tema. Por um lado é importante em Suíça e em Europa também nós como empresa activa na Bolsa de Valores em Suíça estamos forzados também de reportar e controlar porque uma coisa é qual ideias temos que falarmos outra coisa é que realmente estamos fazendo. Somos obrigados mas além da obrigação eu acho nós temos uma obrigação de deixar o melhor mundo para as próximas gerações. Isso me preocupa muito. Empeça com pequenas coisas. Tratamos de evitar as garrafas de plástico ou de água tratamos de evitar estes copinhos plásticos para tomar um cafezinho. Instalamos agora projetos grandes instalamos agora na nova fábrica da Neodentia aqui em Curitiba tudo está coberto com panéis de solar panéis de solar que nos dão suficiente energia não somente para as fábricas mas também para o escritório que temos estamos cuidando muito e uma das razões por exemplo porque não ampliamos a fábrica atual que tivemos porque construímos uma nova compramos um novo terreno porque para ampliar a fábrica atual tivemos que desmatar uma floresta não fizemos mantemos esta floresta estamos colocando novos árboles então eu acho que são vários projetos nossos materiais de 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 embalagem estamos tratando de reutilizar vamos vamos fora da bolsa plástica vamos vamos usar materiais recicláveis então em todo isso ainda podemos fazer muito mais nós temos um projeto de ideias dos nossos empregados também porque nós não sabemos tudo e invertimos realmente invertimos claro algumas coisas são visíveis como os panéis solar todo mundo pode ver e algumas outras coisas que são invisíveis mas o importante é isso que estamos fazendo perfeito isso é muito importante saber que tem empresas preocupadas com o meio ambiente e preocupadas com o futuro do país e das pessoas é fundamental afinal de contas as grandes companhias que acabam movimentando a economia mas elas precisam também ter essa preocupação e falando em pessoas eu queria que você compartilhasse conosco como você vê a área de gestão de pessoas e desenvolvimento de talentos eu sei que a Neodente tem colaboradores que já estão na casa há 20 anos ou mais como você tem esse olhar dentro da companhia bom mira nós de verdade como nascemos como empresa familiar nós temos graças a Deus muitas pessoas que já estão na casa até 26 anos na casa muitas pessoas eu tenho a sorte também que uma pessoa que entrou na Neodente na maioria dos casos quer ficar porque eles gostam muito o ambiente o respeito a parte humana que representamos e o lindo é também quando eu recebo visitas quando nós recebemos visitas de Suíça ou de outros países toda a gente nos fala e diz wow Matias o que está acontecendo este vibe algo algo se sente aqui que é diferente este positivismo é também o chequeiro brasileiro também a maneira de viver mas eu vejo isso e eu acho que é muito importante que nós temos um plano para nossos empregados que as pessoas sabem que podem crescer inclusive em diferentes áreas e inclusive independentemente do cargo que tem atualmente para mim todos têm a mesma importância a mim não me importa se é a cooperativa se são os operadores se são as pessoas da logística que são pessoas de ventas ou diretores ou qualquer não importa todos devem ter a mesma chance de crescimento de desenvolvimento dentro da empresa nós oferecemos programas também internos e nós temos vários exemplos que a gente se mudou de uma área à outra e crescendo profissionalmente e pessoalmente e daí sempre oferecemos também e isso como grupo internacional é importante a possibilidade nós temos muitos muitos brasileiros que saíam da Neodente hoje estão trabalhando a nível mundial para o grupo Strauman muitos em Suíça nunca mais querem voltar mas são nossos embaixadores em Basileia e isso também motiva muito a gente isso é muito importante Bom Matias você é um líder com uma visão global e o slogan do nosso programa é o olhar do amanhã então eu gostaria que você contasse para a gente na sua compreensão qual é o papel do líder atual ou do novo líder mas a liderança na atualidade qual é o papel dele nas organizações e na sociedade na sua compreensão eu acho quando falamos do amanhã nós como líder nós temos que adaptar nós também temos que aprender cada dia e um exemplo é justamente esta pandemia quando nós aprendemos de reinventá-los de reinventar o pior que pode fazer é ficar negativo ou tudo está ruim estamos em uma crise tudo está parado Deus meu como vamos sair eu acho nós temos que tomar isso como uma oportunidade eu falei desde o primeiro dia comparei isso como a Fórmula 1 como um pit stop nós fomos forçados todos a fazer um pit stop e nós paramos algumas semanas nós tivemos inclusive 20 dias fechado a fábrica mas não é simplesmente parar é ajustar e preparar para o futuro e quem usa este pit stop agora da maneira mais produtiva e vai reinventar vai ganhar nesta crise lamentávelmente eu acho que é lamentável algumas empresas não vão sair desta crise mas são as empresas que ficam paradas e não sabiam o que vai acontecer então nós como líderes temos que dar exemplo nós temos um rol pesado também desejam motivantes cada dia sem dúvida eu também tive dias que eu disse Deus meu o que está acontecendo estás com dias tristes também estás preocupado especialmente quando a fábrica está parada quando o negócio está um pouco devagar foi em abril o caso mas em geral nós temos que motivar nossas pessoas nós temos que mostrar que há uma saída e que nós vamos sair desta situação mais fortes e por outro lado quero dizer uma coisa o Brasil como país tem um grande futuro muitas vezes esquecemos isso este potencial que tem o Brasil é imenso e digo uma coisa muitas vezes e nas notícias sempre é negativo lamentávelmente sempre escutamos cada noite notícias negativas mas o Brasil tem uma população super educada nós não temos que trazer pessoas de fora nós encontramos pessoas de qualquer nível aqui nós temos um país imenso e nós temos uma oportunidade imensa neste país só temos que todos e eu sou estrangeiro mas todos temos que acreditar neste potencial independentemente da política que temos o potencial não vai desaparecer Matias pela alegria e o privilégio que nós temos de conversar no nosso programa com presidentes vice-presidentes CEOs de grandes corporações eu tenho uma pergunta final que eu faço para todos eles e que eu gostaria de fazer a você também para Matias Schupp qual é o Brasil que dá certo? Qual é o Brasil que dá certo? Olha depende de nós o Brasil que dá certo é um Brasil que olha para frente não olha para trás um Brasil que não tem brigas internas um Brasil que demonstra realmente ao mundo este potencial que tem o brasileiro e eu sempre me lembro da minha juventude quando eu aprendi o jeitinho brasileiro o jeitinho brasileiro muitas vezes está associado negativamente porque buscar uma saída de algo não o jeitinho brasileiro é que tu realmente podes fazer as coisas mais impossíveis para ser possível e nós temos que acreditar eu acho que isso diz tudo para mim para mim de verdade e eu muitas vezes em entrevistas em Europa me perguntam o mesmo porque fora do Brasil há uma confusão muito grande eles vejam toda a política eu sou estrangeiro não falo de política mas eu acho tomamos a pandemia por favor se eu vejo a vida nos últimos sete meses comparo com a Europa o caminho que escolheu o Brasil não foi tão ruim e todo mundo a nível internacional inclusive nós aqui no Brasil falamos Deus meu o que está acontecendo isso nunca vai dar certo mas agora estamos realizando que não foi tão ruim tu não podes parar uma economia como o Brasil não podes fazer um lockdown então eu acho que isto mostrou também que estamos no caminho correto perfeito Matias quero agradecer imensamente por esse bate-papo mandar um abraço caloroso do Líder SA e do SBT a todos os colaboradores da Nel Dente e do Grupo Strauman e dizer que foi uma alegria estar aqui com você muito obrigado muito obrigado a vocês muito obrigado Líder SA o olhar do amanhã oferecimento recrutamento mais humano e inteligente acesse niara.online e saiba mais e saiba mais e saiba mais